Eu vou contar a papai Eu vou contar a papai Para viver quem chegou Foi IPG e beijada E fazem anos também Ora vamos brincar com as crianças Corne, Damião e Douro A durinha que voa nos astros E chega pertinho do céu Avise papai Oxalá Que hoje é dia das crianças A durinha que voa nos astros E chega pertinho do céu Avise papai Oxalá Que hoje é dia das crianças Agora vamos brincar com as crianças Corne, Damião e Douro A durinha que voa nos astros E chega pertinho do céu Avise papai Oxalá Que hoje é dia das crianças A durinha que voa nos astros E chega pertinho do céu Avise papai Oxalá Que hoje é dia das crianças Eu vou contar a papai Eu vou contar a papai Para viver quem chegou Para viver quem chegou Foi IPG e beijada Foi IPG e beijada Foi IPG e beijada E fazem anos também Bem, que hoje é dia da criança Vem, que às pessoas Vem, que às pessoas Vem, que out harvest